É isso aí galera, estamos aqui mais uma vez, Trio Sona Adoradores, Isaac, Micael, Matheus, Mourinho E nós vamos dar uma palhinha pra vocês aí Eu falo eu, eu falo você Vamos lá, nós vamos dar uma palhinha aqui da banda Palavra Antiga Então, espero que vocês gostem, vamos lá O adeus, meu amigo falou Mas onde está o amor? Agora se o amor reagiu ao meu Deus Palavra aceita de sua mãe nos dour É tarde demais, não É tarde demais Ah, descobre o amor Que vai além dos meus versos Que parece dizer É o Senhor que pergunta Onde está você? Eu sei que diz que me adora Mas não me sente a mão O amor é o que nos faz, oh O amor é o que nos faz, oh O amor se revela Com uma bandeira Verdade e graça O amor é o que nos faz, oh O amor é o que nos faz, oh O amor é o que nos faz, oh E a nossa canção Valeu, galera